193. Um estudante da Faculdade de Engenharia do Porto foi escolhido para ser embaixador da Google em Portugal durante este ano letivo. É uma forma de aproximar a Universidade da Empresa e a Empresa da Realidade Nacional. André Freitas tem 21 anos, aos 8 teve o primeiro computador, aos 15 criou uma empresa de alojamento de sites. Eu fui um bocado assim, saia-me também de precoce, mas acho que foi muito positivo. Aprendi imenso e relacionar-me com clientes e com pessoas, ajudo-me imenso na maneira que eu me comunico e me envolvo também nesta comunidade de estudantes. André dedica à empresa cerca de duas horas por dia. Anda no quarto ano de Engenharia de Informática da FEUP no Porto. Este ano candidatou-se a embaixador da Google e foi passando nos testes. Em agosto esteve numa formação na Irlanda durante três dias para ocupar o cargo. O embaixador é uma pessoa que promove na sua faculdade atividades que envolvam a Google. Por exemplo, workshops de como usar o Gmail, a pesquisa. Também serve para falar das oportunidades de emprego que existem, dos estágios, o tempo inteiro. Nesta parceria o interesse é mútuo. Um dos grandes objetivos deles é a diversidade e se eles conseguirem chegar às faculdades, onde existem pessoas que pensam de várias maneiras e têm potencial para dar muito à empresa, eles querem chegar a essas pessoas, querem que nós seguimos essas pessoas para que elas tenham oportunidade de juntar-se à Google. André vai concorrer a um estágio de verão na Google no próximo ano. A empresa multinacional de serviços online e software existe há mais de 15 anos.